Eu acho que eu amo o Rio de Janeiro porque é uma cidade muito colorida, de gente muito amigável. Eu acho que tem uma geografia muito especial. Essa coisa das montanhas, com o mar todo em volta, a Lagoa. Eu acho uma cidade muito mágica, muito magnética. Olha, tem muitos lugares que eu gosto. Eu acho que a Lagoa é um lugar que eu gosto muito. Parque Laje também. Eu acho que tem uma energia e tem uma beleza que é bom estar. Por isso que a gente gosta dos lugares. Eu já tive uma história de amor que começou que eu dei um primeiro beijo em cima da Pedra do Orpoador. Rio, eu te amo.